Paz e bênção a vocês da EPTV e também àqueles que estão sintonizados comigo, conosco neste momento. Nós estamos vivendo numa época muito delicada, uma época muito dinâmica, onde parece que todos os dias as notícias e também as orientações sofrem mutações. A nossa igreja, a nível de Brasil, nós fomos pela presidência da CNBB, orientados a termos muita cautela, sem perder a esperança e tomarmos todos os cuidados necessários para, juntamente com as orientações sanitárias, mantermos a nossa colaboração no distanciamento social para nós evitarmos o pico exponencial deste vírus que está visitando praticamente todos os países do nosso mundo e que é reconhecido já há dias pela Organização Mundial da Saúde com uma pandemia. Então, nós aqui em Campinas, eu já fiz várias manifestações, sempre oficiais, umas três, quatro, porque, de fato, as coisas vão mudando. Nesta semana, eu não quis me reunir com um grupo grande de presbíteros, exatamente para evitar aglomeração. Então, eu me reuni com o vigário-geral e com o ecônomo e nós, com calma, discernimos. E nós, então, orientamos todas as nossas paróquias, todas as realidades da nossa arquidiocese a nós mantermos o distanciamento social. Eu sei que a pergunta agora é, mas depois desse pronunciamento do nosso presidente, qual é a postura do arcibispo da arquidiocese de Campinas? A nossa postura não muda, porque nós olhamos também a nível de mundo a situação da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, a própria igreja em Roma, do nosso Papa, qual é a postura que ele adotou. Então, nós somos muito cautelosos, pois nós também olhamos os outros países aqui da América Latina, nós acompanhamos as manifestações das outras forças governamentais da nossa nação, e, por enquanto, nós nos mantemos em sintonia com o nosso presidente da CNBB, e as orientações que nós emitimos ontem, anteontem, elas estão mantidas. Nós, por enquanto, vamos seguir com as igrejas fechadas, os presbíteros vão celebrar em privado. A igreja nunca se fecha, porque nós somos a igreja, mas os edifícios, sim. Exatamente para nós coibirmos a aglomeração de pessoas. Então, nós devemos, neste momento, fazer um esforço muito grande de colaborar para nós não disseminarmos este vírus. Ficando em casa, o vírus não tem como caminhar, o vírus caminha através de nós. Então, este é o nosso entendimento, de maneira muito serena, muito tranquila, nós tomamos essa postura. E, por enquanto, como eu falei, nós vamos manter essa postura. Então, eu rezo, da minha parte, a graça de Deus também sobre vocês, que se interessam pela nossa postura. Então, a nossa posição continua esta. E que Deus abençoe o trabalho de vocês. Agradeço muito que vocês entrarem em contato conosco. Eu estou evitando também oferecer uma entrevista ao vivo, exatamente para manter o distanciamento social. Mas não me nego a, por exemplo, fazer um vídeo como estou fazendo neste momento. Que Deus abençoe o trabalho sério que vocês fazem, vocês da comunicação. Parabéns a vocês. Que Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bênção.